É no baile de quebrada que os cria joga o fússil pro alto Hoje eu tô loucão de álcool, se pá eu transo no palco Donas, vem, drogas, vem, minhas chens, brilhando 80 tiros, engano ou despreparo? Certo? Então, velho, dissertem sobre MCs, 30 segundos, Balweb Joga a mão pra cima, joga a mão pra cima, DJ do França É nóis Deus abençoe Já sanã, porra São 80 tiros que eles distribuem em pobre Vai ver se acontece isso daí, se for em pupila de nobre Eu acho que não, no desacato Comemora 80 tiros nos pobres e 160 nos seus pratos Cê sabe né meu mano, é assim que eles fazem E acha que é da hora, fala né meu rapaz Eles pensam assim e não alcança Dendo os índios já tinha isso aí, mas eles retribuem a culança Cê sabe né meu mano, cê pensa o que é chacina Independente de quem faz até uma viela Mas você fala um mapa de merda perante a rima Pra eles massacres se comemora em favela Laura é contigo guerreira 80 tiros Engano ou despreparo? Chegando energia gente Não é nem engano, nem despreparo Porque a gente sabe que na verdade é pra isso que eles são treinados Os pardados são treinados pra matar sim E a gente tem que falar sobre isso Pra isso ter fim, disseminar essa visão Porque isso é conhecimento Saber que não foi engano aqueles tiros no momento Saber que eles estavam sim na intenção de matar Igual em Paraisópolis ou no Elipa Há poucas semanas atrás a gente sabe isso acontece todo dia Por isso que a favela chora e perece Mas na verdade não tem respeito no morador Porque vai vedal e deitar tiro no filho do doutor Palmas, palmas Vamos lá Barulho para as imagens Para a web Laura 1 a 0 Laura Terminou, começa o tema agora é Viver pouco como rei Ou muito como um Zé Tá ligado? Esse é o tema, hein? Viver pouco como rei Ou muito como um Zé É isso aí Galerinha, vamos no espaço aqui pra trás, velho Vamos aí, ajuda a nós Pode soltar a nós, DJ do França Joga a mão pra cima Joga a mão pra cima Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu até já quis viver pouco Mas hoje eu valorizo a minha vida E também a vida de todos os meus amigos Daqueles que correm comigo Por um mundo melhor Pra que cê sabe, muita gente saia da pior Cê tá ligado? A vida não é valorizada Porque sabe, a expectativa é pautada Na sua vivência, mas também na sua caminhada Em como cê se veste Ou aonde cê frequenta A sociedade nem aguenta Cê sabe, pode pá 35 anos E a expectativa de vida é de uma trava A gente sabe Aqui nesse país Que a expectativa de vida É diferente Tá sempre por um frizz Em cada lugar Em cada nuance E por isso que hoje em dia Meu pensamento não é mais o mesmo de antes Viver pouco como um rei Ou muito como um Zé 30 segundos Valéber Demorou Demorou Geral Uou 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 No final das contas Rei é coisa de nobre Cê sabe por que eu não quero herdar esse tipo de trono Porque embaixo do trono tá cheio de crânio de pobre Cê sabe né minha puta É assim que funciona É triste mas não importa Aqui você ecoa Eu disse que eu queria louvar minha rainha E a ironia é ter o rei na cabeça Ter sua coroa Você percebe mano É assim que nós pensa E me importa E meio a batida Se eu fosse um reino improvisado Será que eu estaria pensando mesmo Se eu queria ter uma curta vida Terceiro Terceiro Demorou 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 Planteia Alguém quer sugerir um tema legal aí Entre o bem e o mal Entre o bem e o mal É isso O tema é Entre o bem e o mal Ok É isso aí mano Todo mundo tá entre o bem e o mal Então vem Dissertem sobre 30 segundos Pra quem começa E pra quem responde Joga a mão pra cima Quem quer ver terceiro round Muito louco Grita Tema Tema Ensina ele Ensina ele Ensina ele Ensina ele Entre o bem e o mal É tipo o crescimento de um lírio Mas entre todos esses pensamentos Se encontra o equilíbrio Aonde cê entende Se situa Que peixe branco e preto Rodando É igual o mar e a lua Sempre sincronizado Através da gravidade Mostrando que é triste Não importa não é demônio Pra você entender Que essa paz em mim existe Eu enfrento tudo Com a presença dos meus derrônio Não importa me assusta Porque eu sempre vou falar Independente de tudo Me tornei eficaz Pra entender que a guerra Uma vez ela foi necessária Pra ser a última E eu consegui cantar minha paz Laura direita de resposta Entre o bem e o mal Ensina ele Ensina ele Ensina ele Entre o bem e o mal É que reside a humanidade Entre o bem e o mal Que tá nossa realidade Porque cê sabe que todo mundo Tá contagiado A maldade foi disseminada Também nesse estado Por isso que eu não quero mais Falar besteira Eu tô procurando muito além Das minhas barreiras Porque eu vi o mal em mim também Até me assustei Foi assim que comigo mesmo Eu até me encontrei Sabendo que eu vou superar Os meus demônios Sabendo que os demônios Vão viver em mim Mas eu não vou mais permitir Que eles tomem atitude Porque eu tomei as rédeas Da minha vida Para mim Palmas pra essa batalha Solta a mão Quem sentiu É com vocês Quebrada Barulho para as rimas De Bauweber Laura Laura Próxima fase Palmas e barulho Para Bauweber Em campo eu marco o gol No trap eu marco o flow Minha história marcante É cantada no show E quem diria Que essa hora ia chegar Quem dizia Que era hora de parar